Além de mentir, a NASA é perita em matar seus funcionários. Entre os anos de 64 e 67, 10 astronautas das Apolos morreram, o que representa cerca de 15% do corpo de astronautas da NASA na época. Um dos acidentes mais conhecidos foi o da Apolo 1, ouça os últimos momentos dos astronautas da Apolo 1. E aí? Eu vou fazer um aquão. 27 de janeiro de 1967, Gus Grison, Ed White e Roger Chaffee morreram no interior do módulo de comando da Apollo 1, na base de lançamento da NASA, no Cabo Canaveral. Em memória daqueles que fizeram o último sacrifício para que outros pudessem alcançar as estrelas, uma estrada acidentada leva as estrelas. Vão com Deus. Sucesso para a tripulação da Apollo 1. Parabéns, NASA! Você conseguiu destruir três lindas famílias. Mas afinal, o que aconteceu? Era só um simples teste em solo e não um lançamento para o espaço. Segundo a NASA, foi uma... tragédia. E foi uma tragédia apenas três semanas antes do voo planejado para o espaço. Se tratando da NASA, tragédia é sinônimo de negligência, incompetência e, quem sabe, até mesmo assassinato. Na simulação, devido a problemas técnicos, os astronautas tiveram que esperar por duas horas, em vez de entrar na cápsula no horário planejado, às 11 horas. Mas antes que a contagem regressiva da tragédia pudesse começar, os astronautas notaram um cheiro azedo na cápsula. Então, mais uma vez, tudo vai começar. A contagem regressiva para, todo o incômodo de abrir a cápsula, amostras de ar tomadas, tudo de novo. Resultado? Nada. Então, feche a comporta novamente, comece a contagem regressiva e, uma hora depois, pare mais uma vez. O cheiro azedo continua na cápsula. Todo o procedimento de novo. Desfaça a escotilha, pegue amostras de ar, analise elas. Resultado? Nada. Depois disso, apareceram os problemas com as comunicações de rádio e, por fim, a cabine pega fogo. Como esses astronautas chegariam ao espaço apenas três semanas depois, dessa simulação desastrosa? Três semanas, cara. E pior, como eles iriam à Lua com essa engenhoca? Conforme as palavras de Grison, como vamos à Lua se não conseguimos nem falar entre dois prédios? O que a NASA faria com uma espaçonave Apolo, que ainda tinha uma lista de pelo menos 20 mil defeitos em dezembro de 1966? A construção da espaçonave Apolo era um pesadelo técnico, diziam os especialistas. O crítico da NASA, Eric Berghaust, considerou que, apesar do trabalho de alguns dos melhores engenheiros e cientistas e de um orçamento quase sem fim, a NASA havia produzido um veículo cujos componentes eram ultrapassados. Isso quase soa como se Apolo nunca tivesse apta para uso no espaço. E Grison criticou isso, inclusive na frente da imprensa. Em uma entrevista, ele descreveu a nave Apolo como um balde de parafusos. Esse homem era engenheiro aeronáutico e piloto de testes, estava dando nos nervos de todo mundo. Grison estava sempre inspecionando cada centímetro quadrado da cápsula, e ele quase sempre encontrava alguma coisa. Eu tenho uivado no deserto há anos, disse ele. Talvez não fosse tão deserto, afinal, Grison havia recebido ameaças de morte. E essas ameaças foram concretizadas em 27 de janeiro de 1967. Alguém deve ter decidido silenciar o astronauta que resmungava. Se foi isso que realmente aconteceu, sem dúvidas foi algo muito bem planejado. Gus Grison foi vítima de um complô, e quem diz isso é o seu filho, Scott. O filho de Grison, Scott Grison, agora com mais de 50 anos, e sendo um capitão de vôo, especialista na área de aeronáutica, não acredita que a morte de seu pai foi um mero acidente. Foi um ato deliberado de sabotagem. Não faço ideia se foi feito por uma pessoa ou 50. Foi muito bem feito. O primeiro homem a ter pisado na Lua não era para ter sido Armstrong, mas sim Gus Grison. O principal astronauta da NASA não era Armstrong, mas Grison. Foi Grison, não Armstrong, que realizou o maior número de voos no espaço. Mas Grison não pôde ser o primeiro homem a pisar na Lua, afinal, ele morreu antes da Apolo 11. Gus Grison, o astronauta representante da América, estava se tornando uma inimizade da NASA, sua empregadora. Pode até se dizer que ele era o homem mais odiado da NASA, afinal, ele simplesmente se recusava a participar de toda a confusão envolvendo a lentária nave Apolo. Em sua opinião, a Apolo, a terceira e supostamente a melhor nave espacial da NASA, depois da Mercury e da Gemini, era simplesmente um monte de sucata velha. E ele disse isso publicamente. Muitas coisas não estão em ordem com essa espaçonave. Ele disse certa vez, não é tão boa quanto as que voamos antes. Sério? A espaçonave Apolo que iria levar um americano à Lua, antes do final da década de 60, não era tão boa quanto as naves anteriores, que só conseguiam fazer no máximo algumas órbitas na Terra? Nossa! Os relatos de negligência da NASA com o Apolo 1 foram fornecidos por um ex-engenheiro de controle de qualidade da aviação norte-americana, Thomas Ronald Barron, um inspetor de segurança da Apolo 1. Ele levava seu trabalho a sério, talvez sério até demais. Mesmo antes da tragédia da Apolo 1, Barron já tinha denunciado a negligência da NASA na Apolo 1. Em seu depoimento, Barron disse que viu todo tipo de ineptidão, má gestão, incompetência, pessoas bêbadas no trabalho e negligência no projeto da Apolo 1. Em outras palavras, ele revelou que a Apolo simplesmente não daria certo e que seus funcionários eram muito desleixados. Quatro dias depois do seu testemunho ao comitê investigativo do acidente da Apolo 1, Thomas Ronald Barron e sua família foram mortos instantaneamente no alegado acidente automobilístico, uma colisão com o trem. E contrariando a lei estadual da Flórida, os corpos de Barron e da sua família, esposa e enteada, não passaram por autópsia. Foram imediatamente cremados. Receio que o público tenha a imagem errada em suas mentes quando pensam no projeto Apolo. Eles provavelmente acreditam que todos sabem exatamente o que estão fazendo em todos os momentos. Eles provavelmente também acreditam que o trabalho aqui nos complexos de lançamento é feito de maneira rotineira. Eles estão errados. Perante o Congresso, em 21 de abril de 1967, Barron disse que os astronautas levaram muito mais tempo para morrer do que foi dito pela NASA. Os astronautas relataram uma fumaça 10 a 12 minutos antes da cápsula pegar fogo. 10 minutos seria tempo suficiente para interromper o teste e abrir a cápsula rapidamente. E outro funcionário da aviação norte-americana, Alwamburg, disse a Barron que os astronautas tinham lutado por uns 5 minutos para tirar a cobertura desastrosa. Em outras palavras, os astronautas não ficaram inconscientes depois de alguns segundos do incêndio, como dito pela NASA. Se eles tiveram uma morte rápida, então por que o edema pulmonar foi uma das causas da morte? Demora de 15 a 20 minutos para uma pessoa saudável desenvolver edema pulmonar. Se você morrer rapidamente de um incêndio, os sinais de edema pulmonar nunca se desenvolvem. As funções do corpo param. A tripulação estava viva por pelo menos 15 minutos e não teve nenhum esforço para reviver qualquer um deles para não perturbar a cena. Muitos anos depois da tragédia da Apolo 1, o filho de Grissom, Scott, acrescentou outra evidência de sabotagem. Há alguns anos, o filho de Grissom teve a ideia de visitar os destroços da cápsula que foi armazenada no Langley Research Center da NASA em Hampton, Virginia. Ele ganhou acesso a ela com a ajuda da Lei de Liberdade de Informação. Scott, o filho de Gus Grissom, não estava procurando nada em particular. Sua intenção era ver se a cápsula poderia ser adequada como uma exibição em um museu. Mas ele foi subitamente surpreendido quando percebeu uma pequena placa de metal acoplada a um interruptor que foi retirado. Apenas esse interruptor foi retirado, enquanto todos os outros permaneceram na posição original, junto com a fiação. A Apolo 1 foi investigada mais uma vez, 33 anos depois da tragédia. Por quem? Pela NASA, claro. Uma equipe da NASA viajou duas vezes no ano 2000 para inspecionar os destroços da Apolo 1 em Langley. A questão principal era qual foi a origem daquela pequena placa de metal que Scott Grissom havia encontrado no interruptor e que ele suspeitava ter desencadeado o curto-circuito. A primeira resposta da investigação foi que Grissom não estava mentindo. Os investigadores encontraram, de fato, uma pequena placa de metal acoplada ao interruptor número 11, ao qual ela não pertencia. A equipe de investigação da NASA achou, abre aspas, razoavelmente conclusivo, fecha aspas, que a peça de metal tivesse sido retirada da espaçonave durante a investigação original do acidente, como uma amostra a ser testada por microscópio eletrônico. Acreditamos que a forma tridimensional do suporte tornou impossível inspecionar sob o microscópio eletrônico, que foi usado para examinar a superfície, diz o relatório. Por esse motivo, acreditamos que o suporte foi cortado, de modo que a menor peça de metal pudesse ser colocada sob o microscópio eletrônico para inspeção. Nós acreditamos não significa nós sabemos, certo, NASA? Além disso, dizer que a peça de metal era da própria espaçonave e que foi provavelmente acoplada ao switch pelos investigadores originais me parece uma desculpa esfarrapada. Dois anos e seis meses antes do pouso na Lua, a NASA se viu diante de escombros. Três astronautas mortos e a nova espaçonave Apolo era só um balde de parafusos, conforme as palavras de Gus Grissom. E o pior, demoraria muito para que esse balde de parafusos pudesse ser testado em um voo tripulado. Os voos tripulados das Apolos tiveram que ser adiados por um ano e nove meses, de janeiro de 1967 a 11 de outubro de 1968 com Apolo 7, a primeira missão tripulada da NASA após a tragédia da Apolo 1. O prazo prometido por Kennedy para levar o homem à Lua estava acabando. Agora restam apenas 14 meses para o final da década de 60. Em julho de 1969, nove meses depois da Apolo 7, o homem pisa na Lua. Será mesmo que a NASA saiu dos escombros em apenas nove meses e conseguiu fazer o que ninguém repetiu até hoje? Lembre-se disso, o que ninguém conseguiu repetir em 50 anos, a NASA fez em nove meses. Apenas nove meses depois do primeiro voo tripulado desde Apolo 1, não só a cápsula, mas a configuração de todo foguete, incluindo o módulo lunar, teriam que estar funcionando perfeitamente e de forma confiável. Que grande performance, NASA. Parabéns. Se continuasse com essa eficiência fantástica, certamente hoje já teríamos hotéis na Lua e talvez em Marte. Agora, falando sério, você realmente acredita que pisamos na Lua? É, se confia em nazistas, pode até acreditar. Vejen van Braun foi um engenheiro espacial alemão e depois americano. Ele foi uma das principais figuras no desenvolvimento da tecnologia de foguetes na Alemanha e nos Estados Unidos, e é considerado o pai da ciência de foguetes. Ele também foi membro do partido e da polícia nazista, e era suspeito de cometer crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. O nazista van Braun projetou, construiu e depois lançou os mortíferos foguetes V1 e V2, que mataram dezenas de milhares de aliados na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Existem também relatos de que van Braun era um torturador no campo de concentração de Dora, forçando trabalhadores a construírem os foguetes V2. Oi, Alex. How are you doing? Very good. And you? Great. Good to see you. Coming in. Sure. Alex Baum was a slave at the rocket factory, and amazingly enough, survived, even after being forced to actually dig these huge tunnels. Nós nunca vimos da luz, até o túnel foi terminado e eles estavam subindo. A primeira vez que saímos fora do túnel, nós fomos como um monte de pessoas blindadas que não podíamos ver, porque nós nunca havíamos visto luz por meses e meses e meses. Eu vou, eu vou. Este é meu número em Buchenwald und Dora. E porque eles não pensavam que você era jovem, você não tinha a tatuagem? Não, é certo, sim. Se você era jovem, você teria sido tatuagem? Tatuagem. Bom, você já viu Wernher Von Braun na roca camp? Sim. Nós todos. Eu, eu, todos que estava no roca camp, saw Wernher Von Braun, saw... Vi saw Himmler, We even saw Goering in Peneminde. That's the only time I saw him there. They used to hang five people a day, in the entrance of the tunnel. I mean, who wants to see thousands of bodies, skeleton? I mean, that's all we were. Skeletons, bodies. Imagina quão perturbado deve ser uma pessoa que usa de trabalho escravo e tortura para construir foguetes. De acordo com estimativas mais recentes, mais de 20 mil prisioneiros morreram produzindo o foguete V2. Isso coloca o V2 como a única arma que gerou mais vítimas em sua produção do que no seu uso. Cerca de 5 mil foguetes V2 foram lançados contra alvos aliados, o que resultou em cerca de 9 mil mortes de civis e militares. Além disso, mais de 30 mil foguetes V1 foram feitos. Aproximadamente 10 mil foram lançados contra a Inglaterra. 2.419 chegaram em Londres, matando cerca de 6 mil pessoas e ferindo cerca de 17 mil. Portanto, Van Braun ajudou a matar milhares de aliados e deixou muitas provas disso. Everybody knew what that big B was. Anyone who got a note that had that B on it knew automatically that that was from Dr. Van Braun. Everybody recognized that. Later on, I discovered Van Braun's initial on this Nazi document, which directly ties him to the management of slave labor during World War II. His full signature can be found on this Nazi document, provided to me by the German government, in which he requests labor, including prisoners, for his rocket factory in central Germany. And finally, I found Werner's signature on this 1969 NASA letter, sent to an official two weeks after the Apollo mission, in which he admits being a member of Hitler's SS. And to quote him, I would appreciate it if you kept this information to yourself, as I think it could only harm my work at NASA, if all this were given undue publicity. The Nazi program occurred in two places. Development on the Baltic coast at Pinnamunde, and manufacturing at the Mittelwerk rocket factory here in central Germany. Inside these hills, in giant underground tunnels, 10,000 slaves worked at once, building Von Braun's V-2 rockets. Over 60,000 slaves passed through these tunnels. 20,000 of them died here. This is actual footage of the rocket workers, shot by the United States Army in 1945. This document implicates Von Braun in the movement of concentration camp labor from Buchenwald to Dora. Mike Neufeld is the curator of World War II history at the Smithsonian. You can see on it his signature initial B in his characteristic hand. In the last paragraph of the document, he talks about getting certain privileges granted to this French physics professor, such as wearing civilian clothes instead of prisoner uniform, in order to increase his enthusiasm for doing independent work. By the fact that he was in Buchenwald and talked to the camp commandant, the use of concentration camp labor in a way that no other existing document does. Nazis building our moon spaceship? I had never heard of anything like this before. No final da década de 40 até a década de 60, o governo dos Estados Unidos cooptou cientistas alemães nazistas de forma ilegal e secreta através da operação Paperclip. Van Braun foi um desses cientistas cooptados. A operação Paperclip era secreta e até mesmo os presidentes americanos não sabiam dela até a década de 60. Essa foi a união entre os Estados Unidos e os cientistas da Alemanha nazista. Uma prática ilegal e de moral duvidosa, pois todos esses cientistas, incluindo Van Braun, deveriam passar pelo julgamento de Nuremberg, que condenou os nazistas pelos seus crimes de guerra. Se nós realmente queremos entender o que está acontecendo no espaço hoje, e o que está acontecendo com o plano de colocar armas no espaço, eu acho que é instructivo para voltar e entender as origens do programa de espaço no espaço. E para fazer isso, você tem que voltar à Alemanha nazista. Hitler recrutou um grande jovem rocket scientist chamado Werner von Braun, que tinha um clube de guerra, para trabalhar com os nazistas para construir os V-1 e V-2 rockets que foram usados para terrorizar os cidades de Londres, Paris e Brusseles até o fim de World War II. E para von Braun e sua equipe, eles setaram, along o Baltic Sea, um lugar chamado Pinamunde. It was a research and development center for the Nazi rocket operation. And to this place at Pinamunde, the Nazis brought thousands of Jews and French resistance fighters to serve as prisoners, essentially slaves, to build this production effort. The British found out about it, went in and bombed the entire operation. And so the Nazis said, we've got to move to a more secure location. And down inside of central Germany, there's a mountain chain called the Hartz Mountains. And in that mountain, there's a huge tunnel where the Nazis were storing military hardware. Well, they cleared the whole thing out, moved the entire rocket operation into the tunnel, named it Middlework. And just outside the mountain tunnel at Middlework, the Nazis built a brand new concentration camp called Dora. And to Dora, the Nazis brought 40,000 Jews, Gypsies, French resistance fighters, homosexuals, communists, even a black American GI were brought there to serve as slaves for the operation. If the United States had not protected Van Braun, he would be judged in Nuremberg and probably condemned by his war crimes. Well, you know immediately after the war, the US and the allies created the Nuremberg trials. At which time we brought the Nazis to justice for their crimes against humanity. But 1,500 of the top Nazis never went to trial. They were smuggled into the United States by the US military under a program called Operation Paperclip, smuggled in through Boston and West Palm Beach, Florida. And Werner Von Braun and his rocket team, a hundred of them, along with 100 copies of the V-2 rocket, were sent to Huntsville, Alabama, where Von Braun became the first director of NASA's Marshall Space Flight Center. What's interesting is the other 1,400 Nazis, who were they? Well, some of them were brought to the United States to work for the CIA. Others were brought to the United States to do the LSD drug experiments and the MK Ultra Mind experiments during the 1960s, where people were jumping out of windows. Some of the Nazi scientists that in Germany had been taking Jews and putting them in freezing temperatures to see how the body would react to that were sent to Wright-Patterson Air Force Base in Ohio and were put in charge of the US military flight medicine program. And so when you take 1,500 of the top Nazi scientists and essentially seed the military industrial complex, the question I have is, do they bring with them an ideological contamination? Well, not only did Von Braun go to work for NASA, but the guy that was in charge of the V-2 flight test program up at Pinamundi along the Baltic Sea, a guy by the name of Kurt Wiebes, became the first director of the Kennedy Space Center in Florida. And then the man that recruited Von Braun, Major General Walter Dornberger, the guy that was sent by Hitler to recruit Von Braun to come to work for the Nazis, he became vice president of Bell Aerosystems Corporation in New York that made its riches building the helicopters for the war in Vietnam. In fact, in 1958, Dornberger testified before the United States Congress, saying that America's top space priority should be to, quote, Conquer, occupy, keep, and utilize space between the Earth and the Moon. And in fact, later on in a speech before a national missile industry conference, Dornberger told the assembled, Gentlemen, I didn't come to this country to lose the Third World War. I lost two already. And then finally, the man that was in charge of production and middle work inside the mountain tunnel there in Germany, Arthur Rudolph. He became the first project director of the NASA Saturn V rocket program that took the United States to the moon. And so these are the essential origins of the U.S. space program. And the Space Command put out a planning document a few years ago called Vision for 2020. And on the cover of it, you see a satellite hitting targets on the Earth below. Let's take a look at some of the language in this so-called Vision for 2020. The Space Command says that in the future, because of corporate globalization of the world economy, they expect that there's going to be a widening gap between the haves and the have-nots, between the rich and the poor all over the world. And as a result of that, the Pentagon predicts that there's going to be more and more regional instability around the world, because people that are under the boot of these multinational corporations are going to organize. They're going to try to organize unions. They're going to organize to get these corporations from controlling their governments. And the Pentagon says, you know, we can't put a marine on every single street corner of the world to suppress these populations. But with space technology in place, we'll be able to see everything, hear everything, and essentially target everything in every place on the Earth. And the Vision 2020 says that space superiority will emerge as an essential element of battlefield success in future warfare. Para construir seus foguetes, Van Braun e seus amigos nazistas precisavam de enormes quantias de dinheiro e um número tremendamente grande de colegas. Por isso teve a ideia de obter apoio para seu projeto, através da maior potência militar do mundo, os Estados Unidos. A propaganda americana convenceu o público a acreditar que Van Braun, membro da polícia nazista, era um gênio bonzinho e só estava interessado em tecnologia e nada além de tecnologia. Sei, Van Braun não sabia que os foguetes da Alemanha nazista eram fabricados por escravos nos campos de concentração? Claro que sabia, ele participou disso e os Estados Unidos criminosamente o protegeu. What would have happened to Werner von Braun if he were still alive today? Behind armed guards work America's Nazi hunters, the United States Justice Department's criminal division. Some of the key individuals responsible for the great accomplishment of Apollo 11, the landing of human beings on the moon, were deeply involved in Nazi crimes during World War II. This isn't just guilt by association. It's not just that some of them were in the SS or the Nazi party. They were personally complicit in Nazi crimes. Arthur Rudolph was Werner von Braun's head of rocket manufacturing under both Adolf Hitler and John F. Kennedy. The Justice Department brought war crime charges against him. Rudolph was very much a de facto deportation. He was removed unceremoniously from the United States, and the Justice Department exposed him for what he was. Which was? Which was a Nazi criminal. Unfortunately, Von Braun died before the US government, belatedly, in 1979 created this office, and seriously undertook to investigate Nazis living in the United States. If he was still alive, there is no doubt that he would have become a major subject of federal investigation. Who thinks that a lie like the ida of men in Lua in nothing changes our lives, is very innocent. The story of American American space space begins in fraud and crime, with Nixon and the war in Vietnam, with Von Braun and the scientists Nazis, with the war free and the assassination of Kennedy. this story of the ida of men in Lua will not end well. It will end well as it started, in fraud and crime. The story of the American space space The astronaut-heroes American space is taken place in Lua and also returned with safety to Earth the President Kennedy in 1961. Or is it not just a mistake of a strategic lie? A mistake of a strategic lie? A mistake of establishing the ideological and political dominion on the globe. Assim como queriam os nazistas, seria possível que a cúpula nazista de dominação global assumiu a liderança da NASA? Sim, totalmente possível. A operação Paperclip e a amizade no espaço entre os Estados Unidos e a União Soviética provam isso. Eu sei, parece até coisa de filme do James Bond. Ah, e só a nível de curiosidade, o James Bond foi baseado no espião real, um agente duplo sérvio chamado Dusko Popov. Histórias reais sobre espionagem, complôs e conspirações realmente existem. E a da Lua pode muito bem ser mais uma delas. E a da Lua pode muito bem ser mais uma delas. E a da Lua pode muito bem ser mais uma delas. E a da Lua pode muito bem ser mais uma das. E a da Lua pode muito bem ser mais uma delas. E a da Lua pode muito bem ser mais uma delas.